Cove Motors de olho no Brasil, é mais uma marca chegando, Bilzinho? Calma que eu te conto tudo, te explico tudo nesse vídeo de hoje. Deixa essa mãozinha pra cima, já faz a inscrição, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro. Você pode participar dos grupos do Bilmotoca, os links estão aqui embaixo, tá bom? Comunidade do Bilmotoca com 22 grupos para você participar. Participando da comunidade você tem ali os avisos, né? Pintou vídeo novo, tá na tela do seu zap ou ainda o nosso grupo direto no zap para você receber os avisos, tá bom? Todos os links aqui embaixo, fica à vontade, participa lá. E lembrando, aquele descontão no seu seguro é sempre muito bem-vindo, né? Então o pessoal da Pioneer vai te atender muito bem pelo link também aqui embaixo. Cove Motors, marca fundada em 2017, marca tradicionalmente chinesa, que já oferece motos aí no mercado já há um bom tempo, né? Temos lá a Macbord, marca espanhola, usando as motos da Cove Motors. Quem mais? Lá na República Tcheca também a Java utiliza as motos da Cove. E são motos bem interessantes, tá gente? Tem moto para todo o terreno, tem moto para rali, tem moto retrô. Uma marca bem interessante. Mas de onde saiu essa notícia de que a Cove Motors estaria interessada no Brasil ou estaria vindo para o Brasil? Bora que eu te explico, vamos lá. Esse perfil é o perfil oficial da Cove Moto. O Rashid Elawar é inscrito aqui do Bilmotoca e participou lá no perfil oficial da Cove Motors, perguntando, né, quanto que eles viriam para o Brasil, se tem interesse aqui no nosso mercado brasileiro. Eles responderam lá para o Rashid de uma forma muito positiva. We are looking for dealers in Brazil actively and will come to the market as soon as possible. Please stay tuned, sir. Então eles disseram que estão procurando por empresários aqui no Brasil, estão procurando pelos dealers aqui no Brasil e virão para o mercado assim que for possível. Falaram lá, por favor, para ficar ligado, ficar sintonizado. E o Rashid, ele conseguiu aí uma matéria aqui para o nosso canal bem interessante, né? Porque a Cove Motors, ela está de olho no Brasil, mas precisa de quê? Precisam dos empresários interessados em trazer a marca, né? Em montar uma operação, em trazer de uma forma importada. Fica bastante complicado. Já já a gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas antes eu quero te mostrar um pouquinho aqui sobre a Cove Motors. Olha só que motos interessantes, gente. Essa aqui, por exemplo, é uma 800X Super Adventure. Mota equivalente aqui a uma Tenerife 700. Vem com a suspensão invertida, disco duplo, motor bicilíndrico. Uma moto bem legal, bem interessante. Já passou por aqui no canal, está vendo, gente? Já fizemos matéria com ela, então não vou ficar aqui explicando a parte técnica nem nada. Procure pela Cove 800X que você vai ver no canal Bimotoca. Essa aqui, por exemplo, ó, a 500X. Olha só, moto que vem com roda raiada, pneu de uso misto. Temos aqui pneus sem câmara, ancoragem do raio de forma lateral. Moto que vem muito completa, protetor de carenagem, protetor para o motor. Balança a mão no braço na traseira, banco bipartido, painelzão e TFT. ABS de dois canais. Essa moto é equivalente a uma CB500X, só que é com aquele custo, mas em conta, né? Uma motinha bem legal. É vendida na Espanha como MacBor, Montana 500. Os caras têm ainda moto para rali, está vendo? Enquanto eu vou falando aqui, vamos passar aqui umas imagens para você dar o confere, para não ficar aquela coisa chata só eu falando. Tem moto carenada, tem moto retrô. Olha aí a 510F, que motinha bacana. Também com esse visual meio scrambler, com as rodas raiadas, pneu sem câmara, pneu de uso misto. Uma motinha bem legal, gente. Bem legal com esse ar retrô, com essa pegada off-road, com a balança a mão no braço. São motos aí equivalentes até às motos das ontes, né? Tem moto carenada, tem moto naked. Olha a 321R. Essa moto foi lançada já tem um bom tempo. É uma moto equivalente a MT-03 também, com a suspensão invertida. Pegada mais naked, pegada de moto que anda forte. Então, a couve tem um card muito interessante, motos muito interessantes. Nem fazia ideia de que a couve estava de olho no Brasil. Esse nosso mercado gigantesco, que sim, tem chegado aí novas marcas, né? Novas marcas de olho no nosso Brasilzão. Mas por uma marca chinesa, chegar por aqui de forma importada, fica bem complicado. Hoje, nosso principal importador é a JTZ, que traz por aqui de 4 a 5 marcas, né? Tem as motos da Haojui, a Suzuki, tem as Ontis, tem aí a Raissan, tem Kinko. Então, são 5 marcas pela JTZ que nacionaliza as suas motos, tá? A Suzuki tem fábrica lá em Manaus. Por lá, eles montam também as motos da Haojui, da Zontis, da Kinko. E conseguem trazer as motos com preço mais em conta. São motos nacionalizadas, ganham componentes nacionais. Então, tem o protecionismo da indústria. O outro importador importantíssimo pra gente no Brasil é a Dafra, que hoje produz as motos da Bajaj, da Royal Enfield, da própria Dafra. Acho que da Ducati também, já montou pra BMW. Enfim, a Dafra também é um dos grandes importadores aqui do Brasil. Pra Cov Motors pintar por aqui, poderia ser por uma dessas importadoras. Poderia ser pela Dafra, poderia ser pela JTZ ou algum outro empresário. Mas se não tiver fábrica lá em Manaus, se for trazer uma moto dessa totalmente importada, o custo ficaria muito caro, né? Temos aqui impostos altíssimos pra importação direta no modo CBU, né? Que a moto vem totalmente montada. Aí, é imposto em cima pra poder proteger a nossa indústria nacional. Uma forma de vender as motos seria no CKD, Completely Knocked Down. As motos vêm totalmente desmontadas, montadas lá em Manaus e distribuídas aí pra rede. Ou seja, montar uma rede de concessionários hoje. Abrir diversas lojas é um negócio muito complicado. Então, a Cov, pra vir pra operação própria, seria um negócio lento, né? Eles teriam que vir pra cá, contratar um CEO, como fez a Bajajna, que contratou o Valdir, que trabalhou aqui em sigilo durante dois anos, montando toda a operação. Aí, trouxeram as motos já no sistema CKD pela Dafra. Já estão aí na faixa de 10, 9 a 10 lojas pelo Brasil. Já com a proposta de montar a fábrica própria no ano que vem lá em Manaus. Então, vocês viram que o negócio é lento. O negócio é complicado. Entrar no Brasil com uma marca, com uma operação, não é fácil. Temos aqui de olho no Brasil ainda a Hero, o gigante Hero Indiana, que seria a primeira indiana. Testou as motos, mas não deu certo. Estão se organizando pra vir novamente. TVS tá vindo aí. Bajaj tá por aqui. Royal Enfield tá por aqui. E as chinesas, apenas de forma com atravessadores, né? Como é o caso da JTZ, da Dafra. A Dafra hoje em dia nem trabalha mais com marca chinesa, tá, gente? A Dafra hoje trabalha com a Indiana TVS. E também com a taiwanesa, sim. A Sun Yang Motors. Ou seja, nenhuma marca chinesa hoje está por aqui com a operação própria, né? Temos a Rao Jui, que é a chinesa, tá pela JTZ. A Rao Jui é a primeira linha de qualidade, tá, gente? O cara que fala que moto chinesa hoje em dia não tá legal tem que rever seus conceitos, tem que se atualizar, tá? Porque a Rao Jui hoje é a primeira linha lá na China. São 15 anos de liderança absoluta e as motos são top, tá? Uma pena a JTZ não ter trazido ainda a linha de 300 cilindradas, tá? TR-300, a XR300, DR-300, enfim. Tá por aqui somente abaixo a cilindrada. E a Cove Motors, a gente viu que tem um card legal. As motos aparentam ter uma qualidade legal. Hoje no mundo globalizado, muita tecnologia embarcada em todos os veículos. Vocês viram aí os carros chineses tirando onda, né? Como é o caso da BYD. Carros excelentes com preço mais em conta e estão sim mordendo uma fatia de mercado, né? Rao Jui com motos excelentes no Brasil. Tá aí a Zondes chegando agora no Brasil também. Precisa baixar o preço, precisa. E a Cove Motors de olho, procurando empresários aqui no Brasil. Alô importadores, alô empresários. A Cove Motors tá querendo vir pra cá. E aí, quem é que abraça a ideia? A marca, a gente viu que é bacana, viu? Faz bastante sucesso já há um bom tempo lá com a Macbord, com a Montana 500X, que é um motão, tá, gente? Imaginem. Uma moto em 500 cilindradas, com rodas raiadas, pneus sem câmera, completa daquele jeito, custando menos do que uma ACB 500X. Rapaz, daria trabalho, botaria fogo no mercado, viu? Então, é isso, tá, gente? Obrigado aí, Rachid, pela informação, por ter compartilhado comigo essa informação, né? Foi lá, fotocou no perfil oficial da Cove. Os caras estão, sim, muito interessados em vir para o Brasil, mas precisam de um empresário. Precisam de empresários que abracem a marca, que tragam a marca pra cá. Ou eles mesmo, né? Que venham com a operação própria, que se virem aí pra contratar um CEO, que se virem pra abrir muitas lojas pelo Brasil, de ter uma fábrica própria. Como a gente falou, né? Não é fácil entrar no mercado brasileiro, tá, gente? Abrir fábrica, rede de concessionários. Enfim, é papo pra mais de horas se a gente ficar por aqui falando do protecionismo, como a indústria se defende, quais são as regras pra montar uma fábrica lá em Manaus, o que as motos precisam colocar na produção pra passar ali 10 mil unidades por ano. Então, o negócio é complicado, tá, gente? Mas é uma notícia positiva, uma notícia bacana saber que a Cove Motors, com essas motos incríveis, os caras estão de olho aqui no Brasil. Se virão, só o tempo dirá. Mas o primeiro passo tá dado, que é o interesse, portas abertas aí pros nossos empresários. Fechado, gente? Quem gostou, quem curtiu, deixa aquela mãozinha pra cima, façam a inscrição nesse canal, porque pintando novidade, eu volto e conto. Fechado? Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, por isso que é importante você conhecer as motos que estão sendo produzidas lá fora. Porque você tá vendo cada motão, meu velho? Essas motos podem pintar por aqui. Você já vai estar por dentro, vai ver que as motos são bacanas, são interessantes, trazem tecnologia embarcada. E aí, durabilidade, de fato, só o tempo dirá, tá? Mas o negócio tá ficando bom, tá? Esse mundão globalizado aí tá fazendo com que as marcas melhorem, com que as motos tenham mais qualidade, tenham mais tecnologia embarcada. E quem ganha com isso somos nós, os consumidores finais, tá certo? É isso, a gente vai se falando. Beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Bill.